O homem toma da natureza o privilégio da criação. A vontade livre é já um ato de rebeldia e nada mais. O homem criador se desprendeu dos vínculos da natureza, e a cada nova criação distancia-se mais e cada vez mais hostil a natureza. Essa é sua história universal, a história de uma dimensão fatal que, incoercível, progride entre o mundo humano e o universo. É a história de um rebelde que, desprendido do claustro materno, toma a mão contra sua própria mãe. A tragédia do homem começa, pois a natureza é mais forte. O homem segue dependendo dela, que apesar de tudo, compreende em seu seio ao homem a criatura. Todas as grandes culturas são outras tantas derrotas. Raças inteiras, interiormente desfeitas, quebrantadas, permanecem condenadas à infecundidade. A ruína espiritual, vítimas abandonadas na arena. A luta contra a natureza é uma luta sem esperança, e, contudo, o homem a leva até o final.